Hey guys, hoje é sexta-feira, eu estou aqui no famoso MIT, o Massachusetts Institute of Technology, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, que não fica em Boston exatamente, fica no município de Cambridge, que é uma cidade colada em Boston, e são cidades separadas pelo Charles River, o Rio Charles. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do Instituto, que é gigantesco, é enorme, eu estou apenas em um dos prédios, olha só que lindo, o MIT, tudo de tecnologia está aqui, está aqui. Então vocês engenheiros, cientistas, aí do Brasil e do mundo, o lugar de vocês é aqui, no MIT. Tchau galera, um beijo, see you next time, bye!